A Comissão Especial de Estudos Relativos ao Processo de Privatização da Sabesp realizou nesta quinta-feira a primeira reunião do ano. O repórter Daniel Monteiro conversou com o presidente da comissão, vereador Sidney Cruz, do Solidariedade. Foi realizada nesta quinta-feira a primeira reunião de 2024 sobre a Comissão de Estudos Relativa ao Processo de Privatização da Sabesp aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Para falar um pouco mais dessa reunião e tudo o que foi tratado, está aqui comigo o presidente da comissão, vereador Sidney Cruz. Vereador, primeiro, feliz 2024, feliz começo de trabalho, muito obrigado por conversar com a gente. E qual a perspectiva da comissão para esse ano que chega? Primeiramente, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e aproveito para desejar um feliz 2024 para todos os seguidores e telespectadores da Rede Câmara. De fato, acabamos de aprovar numa reunião extraordinária da subcomissão que estuda, da comissão que estuda a possibilidade da cidade de São Paulo anuir ou não a privatização, caso ela venha a acontecer a nível estadual. Foi prorrogado por mais 60 dias. Vamos dar continuidade aos trabalhos que já vêm sendo realizados desde o início da instalação da comissão. Agora vamos ouvir mais especialistas. Se necessário for, vamos também determinar algumas diligências. O requerimento que foi aprovado aqui agora vai ser encaminhado, está sendo encaminhado para o presidente desta casa, que precisamos também da anuência do presidente. Eu acredito que o presidente também compactua com a ideia da continuidade desta comissão especial por conta do tema, que é um tema muito complexo e de interesse da população e da nossa cidade. Esse requerimento de prorrogação por mais 60 dias vai permitir à comissão também subsidiar o município para saber ou não dessa anuência à privatização. Exato. A ideia, desde o início, é a gente buscar informações para subsidiarmos não só o executivo, mas também à Câmara Municipal, a todos os vereadores e vereadoras, para que no momento oportuno possa tomar a melhor decisão para a nossa cidade. Houve um segundo requerimento também que foi aprovado de sua autoria, que é um ofício que foi enviado ao TCM. O senhor poderia explicar um pouquinho esse requerimento? Exato. No final do ano passado, eu encaminhei de ofício um requerimento para o Tribunal de Contas do município, solicitando algumas informações para saber quais são os equipamentos públicos ou os prédios públicos ou os espaços públicos utilizados do município, utilizados pela Sabesp. Também, no requerimento, tem um pedido buscando informações acerca da dívida real da Sabesp com o município de São Paulo. Hoje, na reunião extraordinária, o vice-presidente, o novo vereador Isaac Félix, até reiterou a necessidade reforçou a necessidade desse mesmo requerimento ser encaminhado à fazenda em busca dessas informações, que são informações importantes para alimentarmos os relatores. Tem um relator, que é o novo vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, e o sub-relator, o novo vereador Sansão Pereira, do Republicanos. Perfeito, vereador. Muito obrigado. E qual o recado o senhor deixa também para quem está nos assistindo, porque esse tema é de importância para a cidade e para o cidadão paulistano? Acompanhe todos os trabalhos da Câmara Municipal e, principalmente, o trabalho desta Comissão Especial de Estudos, porque a Sabesp é um bem de todos os munícipes. Para vocês terem uma ideia, hoje a Sabesp tem como clientes 375 municípios. São Paulo é um dos, só que São Paulo corresponde a mais de 45% de todo o faturamento da Sabesp. É para vocês terem noção da importância do tema que está sendo debatido, discutido e aprofundado nesta Comissão de Estudos. Perfeito. Obrigado, vereador. E para mais informações, basta acessar sãopaulo.sp.leg.br ou acompanhar o nosso trabalho aqui na Rede Câmara.